Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Mais um episódio da nossa série de brigadeiros Se você não assistiu o primeiro episódio, a gente foi comprar os produtos Olha só como que tá lindo aqui os nossos brigadeiros, galera Olha só, é um mais lindo que o outro Tem de brigadeiro tradicional, tem de morango, tem de leite ninho É um mais lindo e mais gostoso que o outro E no episódio de hoje a gente vai vender esses brigadeiros aqui no Lago do Major Que é um lago muito conhecido aqui na minha cidade, onde eu moro E hoje é domingo e tem diversos turistas aqui Um está passeando de teleférico, o outro só está fazendo uma caminhada E é um dia e um momento perfeito pra gente adoçar a tarde deles vendendo um brigadeiro A nossa abordagem, a nossa copy, onde a gente vai convencer as pessoas de comprar o nosso brigadeiro É falar que a gente está vendendo pra casar E isso realmente é verdade, eu e a Bianca a gente já casou no civil Mas a gente tem um sonho de casar na igreja Então a gente está vendendo os brigadeiros e guardando e separando dinheiro Pra gente realizar esse nosso sonho, tá bom? Mas pessoal, deixa eu tirar a máscara aqui Mas é isso pessoal, hoje o vídeo vai ser muito bacana A gente vai mostrar a gente vendendo esses brigadeiros E se você quiser aprender a fazer esses brigadeiros maravilhosos A Bianca, minha mulher, ela vai postar no canal dela Ela começou um canal, onde ela vai começar a postar as receitas de brigadeiro Diversas outras receitas, onde você pode também fazer pra você ganhar o dinheiro E vai ser assim ó, todas as receitas que ela fizer no canal dela Eu vou vir aqui no meu canal e eu vou gravar vendendo essas receitas, tá bom? Então já se inscreve, vou deixar o link na descrição aqui Vai lá no canal dela, se inscreve pra você aprender aí Como que faz essas delícias de brigadeiro aqui, tá bom? Mas é isso, agora a gente vai começar a vender Após aqui eu vender, eu vou compartilhar com vocês o resultado final E também, se vocês quiserem, eu vou compartilhar o custo Mas se vocês quiserem saber detalhadamente, vai estar tudo no canal da Bianca, tá bom? Mas é isso pessoal, vamos lá vender Tem bastante caixinha de brigadeiro aqui E eu vou adorar mostrar aí essa dinâmica, essas vendas E depois mostrar o resultado com vocês, tá bom? Então bora aí pro nosso segundo dia da série pessoal Olá casal, tudo bem? Com licença, boa tarde Eu estou vendendo brigadeiro pra eu pagar meu casamento E é 10 reais essas caixinhas, essa delícia aqui com 4 brigadeirão gourmet Vamos levar um pra adoçar a tarde e nos ajudar nessa? Tudo bem gente, muito obrigado pela atenção e uma ótima tarde e um bom domingo, tá bom? Imagina, até parece, tchau tchau Obrigado Oi casal, com licença, boa tarde Estou vendendo brigadeiro gourmet pra eu pagar meu casamento E é 10 reais a caixinha com 4 brigadeirão gourmet Vocês se interessariam em levar um pra adoçar a tarde de vocês e nos ajudar nessa? Obrigado Tudo bem gente, obrigado pela atenção Uma ótima tarde e um bom domingo, viu? Obrigado, tchau tchau Olá casal, com licença, tudo bem? Boa tarde Estou vendendo brigadeiro gourmet pra eu pagar meu casamento E é 10 reais a caixinha com 4 brigadeirão gourmet Vamos levar um pra adoçar a tarde e me ajudar nessa? Tudo bem gente, sem problema então Obrigado pela atenção, bom domingo e uma ótima tarde, viu? Obrigado, tchau tchau Olá família, tudo bem? Boa tarde, com licença Estou passando aqui hoje, estou vendendo brigadeiro gourmet pra eu pagar meu casamento E é 10 reais a caixinha com 4 brigadeirão Tem de com leite ninho, tem de brigadeiro, tem de morango Vamos levar um pra adoçar a tarde e me ajudar nessa? Obrigado Tudo bem Tudo bem gente, imagina Muito obrigado pela atenção, viu? Uma ótima tarde Pessoal, a gente já abordou ali umas 5 ou 6 pessoas Ainda não saiu nem uma caixinha, mas fiquem tranquilos se acontecer isso com vocês também Isso nas vendas é super normal acontecer isso As vendas é assim mesmo O que você não pode é desistir Pessoal, a cada não que a gente escuta, a gente está mais perto do sim Então se você ouviu não, não desista que o sim vai vir daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá pra continuar insistindo e a gente só vai embora depois que vender toda essa bandeja aqui Olá família, com licença, boa tarde Eu estou vendendo brigadeiro gourmet pra eu pagar meu casamento E é 10 reais a caixinha com 4 brigadeirão Vamos levar uma caixinha pra adoçar a tarde e me ajudar nessa? Tudo bem Pode ser então, fechou meninas Sério moça, que legal Dá pra solquinha Eu mesmo Que bacana gente Aqui moças, muito obrigado Que Deus abençoe vocês, viu? Fiquem com Deus, tchau tchau A moça ali me reconheceu do Instagram Ela falou que já me viu vendendo as paçoquinhas no Instagram e comprou pra ajudar Muito legal gente, já fizemos aqui duas vendas de uma vez Agora a gente vai dar mais uma volta aqui no lago pra fazer mais vendas, tá bom? Então vamos lá com ela Eu fiz algumas vendas na maquininha de cartão E isso é uma coisa muito importante pra você saber Que a maquininha de cartão é essencial pra nós vendedores de rua, tá bom? Isso vai fazer com que você aumente bastante o seu faturamento Porque hoje em dia muitas pessoas não andam com dinheiro, só andam com cartão, tá bom? Então se você quer adquirir uma maquininha com desconto Vai estar aqui no link da descrição do vídeo A mesma maquininha que eu utilizo Que você vai ter um cupom com 50 reais de desconto pra você estar adquirindo a sua Pessoal, a gente já vendeu bastante lá no lago A gente já deu a volta inteira A gente pegou ali o pessoal que tava ali E agora a gente vai aproveitar O vento aqui tá E agora a gente vai aproveitar que tem um semáforo bem próximo aqui Onde, amor? Pode mostrar o semáforo pro pessoal, ó Tem uns carros ali E eu vou aproveitar aqui esse fluxozinho aqui desse semáforo Pra acabar, pra terminar de vender essas caixinhas de brigadeiro aqui, tá bom? E aí a gente parou o carro aqui perto Pra Bianca filmar Eu fazendo as abordagens lá nos carros agora E é isso aí A gente só vai embora depois que vender tudinho isso aqui, hein? É isso aí pessoal, tamo junto Vamos lá Obrigado Gente, tudo bem? Boa tarde Tô vendendo brigadeiro pra eu casar É 10 reais a caixinha com 4 brigadeirão gourmet Vamos levar um pra me ajudar nessa, amigo? Obrigado pela atenção, viu? Boa tarde pessoal, tudo bem casal? Tô vendendo brigadeiro gourmet pra eu pagar meu casamento? Obrigado pela atenção, gente Quanto que é a parada aí? Ó, é 10 reais a caixinha com 4 brigadeirão gourmet Ah, é aceita Pix? Aceita também? Ah, mas tem aqui mais fácil Ah, porque aí eu vou comprar quantas caixas tem aí? Tem 6 Eu quero 5, então 5 caixinhas, cara? Nossa, que bênção, gente Posso te fazer um Pix? Claro, cara, pode Tem de cabeça aí? Tenho Olha lá, hein? Vai errar Não, eu vou errar não Ai, gente, de coração, obrigado mesmo, viu? Nossa Vamos lá É 10 reais cada um? Isso, é 10 reais Eu vou querer todos, então Todos? São 6? Tem 6 caixinhas Então manda 6, aí Aô, gente Caio... Brigadeiro? Como é que eu vou colocar isso? Caio Brigadeiro Não sei porque eu coloquei Não sei porque eu coloquei Tá, tranquilo Seu nome é Caio? É Ó, gente, pega aqui Boa Mais um pouco a gente leva até o pão Então Eu acho que foi, ó Seu Pix foi enviado 60 reais Certinho, já Foi? Já apareceu aí? Já apareceu aqui já, irmão Boa, velho Gente, obrigado Boa sorte aí Que Deus abençoe Obrigado de coração, viu? Fiquem com Deus Tchau, tchau Tcharam Levou tudo, gente O casal passou O casal acabou de passar aqui Levou todos os brigadeiros, galera Levou todos os brigadeiros Foi o quê? Foi na terceiro semáforo Já levou tudo E eles deram a volta Eles deram a volta Porque eles viram Por quê, pessoal? Isso que eu falo, pessoal Quando você compartilha o seu propósito A gente colocou aqui, ó Eu tô vendendo... Coloquei aqui, ó Pra me casar com o amor verdadeiro Estou aqui vendendo brigadeiro E coloquei algumas fotos da gente O nosso intuito Então, quando você compartilha o seu sonho Quando você tem um propósito E mostra o seu propósito pro mundo As coisas acontecem muito rápido No piscar de olhos Você viu que, meu A gente vendou todas as caixinhas Todas as caixinhas Seis caixinhas Foram 60 reais em uma venda só, pessoal Então, isso aí, meu É incrível, é incrível E outra Isso não é sempre que acontece Mas, tipo assim Não é sempre que acontece Mas, às vezes, acontece Não é sempre que acontece Mas, um dia ou outro Às vezes, aparece Umas pessoas abençoadas, assim Por causa da luz Então, ó Como vocês viram aqui O casal levou tudo E, assim Não é sempre que uma pessoa Passa e compra tudo Mas, pelo menos, uma vez aí Ou outra acontece isso, pessoal Então, se você tem um sonho Tem um propósito Não desista dele Que eu tenho certeza Que Deus vai olhar a sua luta E vai te abençoar Então, a gente já vendeu tudo A gente já vai embora Se eu soubesse Tinha trazido muito mais brigadeiro Mas, é isso, pessoal Esse foi o episódio Esse foi o episódio de hoje Chegando em casa Eu vou mostrar o resultado que deu Mas, é isso, pessoal Se você tem um sonho Insista nele Que você vai realizar Então, pessoal Já estamos aqui Vou compartilhar com vocês Qual foi o resultado Das vendas de hoje, tá? Mas, antes de mostrar aqui Qual foi o resultado Quanto que a gente ganhou Eu quero falar sobre A quantidade de tempo Qual foi o tempo Que a gente vendeu Todos esses brigadeiros, tá? Eu, particularmente Fiquei surpreendido Com o tempo Que a gente conseguiu vender Esses brigadeiros A gente foi vender No domingo Numa praça Como vocês viram lá No Lago do Major Que é um ponto turístico Aqui da nossa cidade E, o que aconteceu, pessoal? A gente deu uma volta inteira No Lago A gente conseguiu abordar Todas as pessoas Que estavam lá no parque E, ainda assim Ficaram faltando Uns brigadeiros Umas caixinhas Pra gente vender Aí, o que a gente fez? A gente foi no semáforo Ali pertinho Da onde ficava o lago E, meu Eu te juro, pessoal Eu dei três passadas No semáforo E acabou Com todas as caixinhas Que tinham sobrado, tá? Então, foi o quê? Na primeira passagem Que eu fiz lá Eu não vendi nenhum Aí, na outra Eu consegui Aí, na segunda Eu vendi uma caixinha E, na última Aconteceu algo surpreendente Um carro Ele parou do outro lado da rua Buzinou pra mim E aí, eu fui até lá Era um carro Que tinha passado No primeiro semáforo Ele voltou Porque ele se impactou Com a minha plaquinha Com a minha história Com o meu motivo De estar vendendo, pessoal Então, mais uma vez Eu vou tocar Nesta tecla De vocês terem um objetivo Vocês estão saindo vender Meu, compartilha O seu propósito Com as outras pessoas Usa isso Na sua abordagem Que eu tenho certeza Que vai ser sucesso De vendas, tá bom? É... Esse último carro aqui Que buzinou E chamou a gente Como vocês viram Eles compraram Seis caixinhas de brigadeiro Tá? Deu 60 reais Só deles E foram As seis últimas caixinhas E assim, galera Quando você compartilha O seu propósito Essas coisas acontecem Tá bom? Já aconteceu comigo antes Vendendo outros tipos De produto E também eu já vi Acontecendo isso Com vários outros vendedores Que saíram na rua Vendendo Compartilhando o seu propósito Tá? Então, compartilhar o propósito É muito importante Pra quem não viu Como que é a nossa plaquinha Aqui, ó Eu coloquei aqui, ó Pra me casar Com o amor verdadeiro Estou vendendo brigadeiro Foi uma frase Que eu achei muito legal Que rimou Foi eu que inventei Essa frase E aqui também Eu coloquei algumas fotos Da gente, ó Pode aproximar a câmera, amor Pra mostrar pro pessoal As fotinhas, ó Coloquei um casal aqui também E assim Essa copy Essa O cartaz Ele é muito importante Pra isso, né Pra você convencer Pra você impactar as pessoas Pra as pessoas comprarem Mais e mais Tá bom? Então assim, pessoal A gente ficou ao total Uma hora e meia Vendendo os brigadeiros E a gente faturou 180 reais Pessoal A gente vendeu 18 caixinhas De brigadeiro Em uma hora e meia Então é um valor Assim É surreal Esse resultado, sabe? É uma coisa assim Que você imagina Você ganhou 180 reais Em uma hora e meia Sabe? É... Você tá acostumado Às vezes a maioria Das pessoas Estão acostumadas A ganhar um salário mínimo A trabalhar no CLT Ou às vezes Tem muitas pessoas Desempregadas também Imagina você aí Faturando 180 reais Em uma hora e meia Ou seja Em três horas Ou num dia inteiro Pessoal É muito dinheiro E assim Dá pra ganhar Muito mais que isso Vendendo na rua Eu conheço Muita gente Que já conseguiu ganhar Valores Tipo Infinitamente maior Que isso, sabe? E é só o começo Pessoal É só vocês Irem pra rua Fazer a parte de vocês Levar um produto bom Abordar as pessoas De uma forma bacana Sabe? Pra que a pessoa veja Que você é uma pessoa honesta Uma pessoa sonhadora Uma pessoa que tá ali Pra realizar Seus objetivos Que eu tenho certeza Que Deus vai te honrar também É... E você vai... Meu, vai dar muito certo Você vai ter muito sucesso Mas lembrando que não é fácil Vai ter as dificuldades E o segredo é não desanimar Tá bom? É... No meio dessas uma hora e meia É... Eu tive Diversos não Diversas pessoas falaram não Inclusive teve até um cara Que eu ofereci o brigadeiro pra ele Falei que eu tava vendendo Pra... Pra eu casar E assim que o cara saiu de mim A minha mulher A Bianca Ela conseguiu ouvir O... O cara meio que Debochando, sabe? Ele falando assim Nossa, o cara tá vendendo brigadeiro Pra... Pra ele casar Até parece mesmo, viu? Tipo, a minha mulher não viu isso E ela chorou Fiquei morrendo de dó dela É... Mas assim, pessoal Vocês tem que entender Que essas coisas acontecem Mas que a gente tem que Tá ligado e focado No nosso objetivo final Não se deixar abalar Porque eu tenho certeza Que se você ir pra cima Deus vai honrar você E as coisas vão dar tudo certo No final, tá bom? Então, esse foi o vídeo Dessa série Da gente vendendo os brigadeiros Pessoal, não se esqueçam De se inscrever No canal da Bianca Onde a gente vai estar Compartilhando As receitas O custo O lucro que você pode ganhar Também, tá bom? Eu não poderia me esquecer De também Deixar aqui claro Pessoal Que os 180 reais Que eu vendi de brigadeiro Não é tudo De lucro livre No meu bolso Que eu vou poder usar Tá bom? Porque tem o custo Que a gente teve Pra fazer o brigadeiro Tá? Então, nos nossos cálculos A gente tá ganhando 300% de lucro Em cada caixinha A gente tá vendendo A caixinha a 10 reais E o nosso custo Pra fazer Com embalagem Com material Com tudo Tá saindo 2,50 por caixinha Então, o lucro tá absurdo A gente tá tendo aí 7,50 de lucro Em cada caixinha Porque tá saindo 2,50 de custo Sabe? E como a gente vendeu 18 caixinhas Deu 135 reais De lucro livre No nosso bolso Em uma hora e meia Pessoal Então, meu Isso aí é extraordinário Sabe? Você ter um resultado desse É claro que o tempo Ele foi um pouco mais curto Porque a gente teve a sorte De encontrar Aquele casal abençoado Que comprou As 6 caixinhas Restantes, né? As últimas caixinhas Que faltavam Mas até se eles não comprassem Não acredito que Iria demorar muito Pra gente estar vendendo tudo Mas é isso, pessoal Esse resultado É um resultado Que você também pode ter Tá bom? É só colocar em prática Todas as dicas E tudo que você viu Nesses vídeos aqui Tá bom? Então é isso, pessoal Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Essa série foi um pouquinho curta Tá bom? Mas acredito que Possa inspirar você A também estar começando As vendas de brigadeiro Que é um produto muito bacana Pra você estar vendendo Que é um produto artesanal Mas assim Eu gostei muito De estar fazendo isso Gostei muito De estar Gostei muito De ter envolvido A minha mulher também Junto nessa série E ter incentivado ela A começar o canal dela Não se esqueça De inscrever lá no canal Vou deixar o link Na descrição Pessoal Lá Daqui pra frente Vai ser assim Todas as receitas Que ela fizer No canal dela Vou gravar um vídeo Aqui no meu canal Vendendo as receitas Tá bom? Então Daqui em diante Vai ter bastante Produtos diferentes Que serão vendidos No canal E também vão ter Várias receitas Interessantes E muito lucrativas Pra vocês Ganharem muito dinheiro Também Tá bom? Então é isso, pessoal Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis Tchau